E cheguei em Miami, entrei na academia de bombeiro, fiz a escola de... Não, então, peraí, 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 explica pra nós aí. Entrou na academia de bombeiro? Não. Como que é pra entrar na academia de bombeiro? Bom, a academia de bombeiro aqui é uma escola privada. Qualquer um pode entrar. Então, basicamente, você vai... Você paga e entra. Você paga e entra. Tem uma lista de espera, porque tem muita gente querendo entrar, né? Mas pagou, entrou. Não tem essa... Não é emprego, você não tá ganhando emprego. Você tá pagando... É uma escola. Pra tirar um certificado de bombeiro. Pra depois você poder aplicar pra trabalho. Então, eu paguei pra essa escola, o Miami-Dade, né? Que é um community college, né? Que seria uma faculdade aqui de Miami. Fui pra escola de bombeiro. São quanto tempo? Hã? Quanto tempo que é a escola de bombeiro? São seis meses. Seis meses de escola de bombeiro? Seis meses de escola de bombeiro. Mas aqui, os bombeiros têm que ser todos paramédicos. Só bombeiro, você não consegue emprego. Então, eu falei, porra, então, pra mim conseguir aplicar pros departamentos de bombeiro, eu tenho que virar paramédico. Então, daí, terminei a academia de bombeiro, me registrei na escola de paramédico. Que também é outra escola, que você paga e entra. É uma escola normal. É uma escola normal de paramédico. É uma escola, uma faculdade. São dois anos de faculdade. Então, eu fiz dois anos de faculdade de paramédico. E aí, me formei. Beleza. Peraí, enquanto isso, você tava estudando, você tava trabalhando, fazendo alguma coisa? Daí, eu consegui um trabalho aqui, fazendo a mesma coisa que eu fazia no Texas, mas numa fábrica aqui em Miami. Uma fábrica que construía lâmpadas, abajures, essa coisa. Que era o que eu sabia fazer. Me formei nisso. Tinha já seis anos de experiência. Consegui um trabalho bom aqui, né? Correr numa fábrica. Daí, eu fazia escola de bombeiro todo dia, das seis da tarde às dez da noite. E sábado, domingo, o dia inteiro. Isso por seis meses. E daí, a escola de paramédico era todo dia, de tarde, até de noite, por dois anos. Daí, eu falei, beleza. Me formei, já tenho bombeiro paramédico. Agora, o lance é, agora, consegui trabalho. Que isso que é o difícil que o pessoal, cara, é ganhar na loteria. Por isso que eu nem jogo mais na loteria. Eu já ganhei na minha loteria da vida. Porque é verdade. Porque as pessoas se fazem... Principalmente, a galera faz só esses seis meses. Depois fala, não consigo trabalho. Não, não consigo. Cara, me demoraram, desde que eu comecei o processo, até ser contratado, quase nove anos. Mentira. É, cara. Não é aquela coisa, terminei, tenho tudo. O departamento de bombeiro, né? Ele contrata pessoas a cada três anos. Eles abrem duzentas vagas. Quantas pessoas acham que aplica para duzentas vagas? Quinze, vinte mil? É muita gente. E todo mundo com as mesmas qualificações. Então, é sempre loteria. Eles falam o quê? Precisamos de duzentas vagas, vamos sortear duzentos nomes. Então, foram três anos, não fui sorteado. Três anos mais, não fui sorteado. Na terceira vez que eu apliquei, meu nome caiu lá. Falei, beleza. Vou ser contratado. Espera aí. Enquanto isso, você tinha um trabalho comum. Trabalho de escritório que você não queria. De manhã até de noite, gerente, gravatinha, trabalho sério. Você não, tipo, desistiu? Tipo assim, Ed, você não falou velho? Isso aí é uma palhaçada. Eu queria ser bombeiro. Fiz esse curso, gastei com isso. Não estou usando. Nem lembro mais do que aprendi. Eu ia todo dia para o trabalho querendo chorar. Eu odiava o meu trabalho, mas já era noivo. Estava pronto para me casar com uma brasileira que eu conheci aqui também. Então, começar uma família, tudo, comprando a primeira casinha, tudo. Tinha que trabalhar. Tipo, eu não tenho grana que veio da família de ninguém que vai me sustentar aqui. Você ia trabalhar com raiva todo dia, mas com fé que um dia você ia ser bombeiro. E o lance que acontece, Paulo, muitas das pessoas que fazem isso, eles vão aplicando e não são contratados no primeiro, segundo, terceiro ano. Existe. O que o pessoal faz? Eles procuram outra carreira. Então, eles começam, viram enfermeiros, trabalham no hospital ou pegam algum outro trabalho. Daí, o departamento de bombeiros chama eles seis anos depois. Eles falam, pô, mas já estou encaminhado aqui, já estou tranquilo. Esse sonho de bombeiro era sonho de criança, já foi embora, não vou mais. Então, muitas das pessoas desistem ao longo do prazo. Até o meu cunhado, o irmão da minha esposa, tentou por 12 anos e nunca foi contratado. Cara, e não tem gente que tem um brasileiro, tipo, um cara que te indica, um amigo, não tem? Cara, e aqui não tem essa. Porque como é um trabalho público, os nomes são jogados, é um processo super transparente. É uma loteria, o seu nome que sai, as certificações, você pode saber quem está na tua frente, quem está atrás de você. É pra todo mundo ali. Então, não tem só quem indicou, amigo meu, me dá uma ajuda. Aqui não existe isso, cara. Aqui as regras são, ainda mais quando é um trabalho público, né? Trabalhando pro governo que muita gente quer ir. Então, cara, quando me chamaram, eu acho que eu não dei nem duas semanas de notícia no trabalho. Me chamaram, eu falaram, começa segunda? Eu falei, não, eu começo no domingo. Entreguei meu trabalho, eu saí fora da noite pro dia, cara. Nunca mais olhei pra trás. E aí, quando eles chamam, até vamos falar rapidinho um pouquinho disso, porque você deu uma resumida na tua vida. Você já estava casado já ou não? Não, me casei quando fui contratado pro departamento de bombeiro. Foi o ano que aconteceu quase tudo no ano. Agora vem aqui, nós sabemos, ou pelo menos eu que moro aqui há muitos anos, sei que bombeiro recém... Cara, com certeza o teu nível financeiro caiu de gerente pro pião bombeiro. Exatamente, você começa de baixo, né? Como qualquer trabalho, em qualquer lugar no mundo. E não importa nem a experiência que você tenha. Ou já fui bombeiro ali 15 anos. Você mudou de uma cidade pra outra aqui, o que o pessoal também não sabe. Cada cidade, né? Tipo Miami, Orlando, Fort Lauderdale, qualquer cidade, cada uma tem o seu próprio departamento de bombeiro, que é completamente independente um do outro. Então não é que você pode trabalhar aqui, ou vou transferir pra lá, vou pra outro. Se você sair da tua cidade, você tem que passar pelo processo de aplicação, tentar ser contratado tudo de novo, e você... Não importa se você fosse o cara mais... Cara, que sabe mais de tudo, 20 anos nesse departamento. Veio pro outro, você começa do zero de novo. E quando você é contratado, que você chega lá, tem uma academiazinha ou não? Bom, daí é o negócio, beleza, contratado, já estudei, já fiz tudo. Quanto começa ganhando o bombeiro? Até nível de curiosidade, quanto começa ganhando o cara que não sabe nada? Ó, tipo, né, muita gente me pergunta isso, e o que é complicado, o que você fala, a gente que tá... Mais ou menos, mais ou menos. É, não, você começa, vamos dizer, 30, 40 mil dólares ao ano. Ao ano, que isso dá, no mês, os dois paus... Os dois paus, os paus e meio por mês, no máximo. Mas, tipo, você fala isso pra brasileiro, eles já convertem, pô, 2,5 vezes 5, porra, é grana pra cacetear. Não, galera, é 2.500 reais. É, 2.500, exatamente. 2.500 reais, isso aí. Isso que eu falo, o que você ganha em dólar aqui, é exatamente a mesma quantia em real no Brasil. É isso aí. Você vive, você sobrevive, mas não tem luxo nenhum. Você vive no dia a dia, né, uma vida bem moderada, mas você tá feliz, né? Porque quem vira bombeiro... Fazer o que gosta que importa. É, ninguém vira bombeiro pra ser rico. Isso já todo mundo sabe desde criança, né? Ninguém que quer ser rico vira bombeiro. Você tá nesse trabalho porque você quer ajudar as pessoas, quer fazer a coisa certa, você quer devolver todas essas, sabe, as coisas boas que você teve, tentar ajudar, salvar muita gente, sabe? Ser um bom exemplo pras crianças, mostrar as coisas que você sabe fazer, mas o dinheiro, tipo, ele vem. Eu não posso reclamar. Depois, né, os anos, você começa bem embaixo, mas você sobe muito bem. E, tipo, nenhum bombeiro se aposenta rico, mas todos se aposentam tranquilo pro resto da vida. Então vamos voltar, vamos voltar. Bom, você entra lá, o que que é? Qual que é o processo? Fui na academia? Bom, fui contratado. Eu falei, beleza, segunda-feira começo no caminhão. Tô pronto, os caras. Segunda-feira você começa a academia de bombeiro. Eu falei, porra, eu já fiz. Já fiz a escola duas vezes? Já fiz? Eu falei, porra, já fiz, eu sei tudo. Eu falei, não, você sabe o que eles ensinam na escola. Agora a gente vai te ensinar como a gente faz aqui nessa cidade. Então é uma academia de bombeiro completa. E agora você tá sendo pago pra ir na academia. Então o pessoal tá lá pra te ir, pra fazer você desistir. Eles querem provar que quem entrou merece estar ali. Não é pra qualquer um, não. Então eles fazem, né? A primeira semana, até contar isso pra você. A primeira semana eu me desidratei tanto, me desidratei tanto, que eu fiquei no hospital por três dias com uma crise renal. Tipo, meus rins pararam de funcionar. Me deu uma coisa que chama rábido myelosis, que é tipo, os músculos quebraram tanto no corpo e criaram uma camada em volta dos meus rins, que não tava filtrando o meu sangue mais. Quase que eu fiquei em diálise pro resto da vida, de tão duro que os caras te puxam na academia. O louco! É. Cara, e que eles querem fazer a primeira semana... Quer desistir! Eles falam, vamos limpar. Só vamos manter aqui os que merecem ficar aqui. Então primeira semana, já caiu uns 10. Então dos 40 que começaram, só ficaram 30. Uma vez que você sobreviveu a primeira semana, foi pro hospital, já voltou, vamos continuar, vamos continuar. Daí, são seis meses de academia. Seis meses antes de subir num caminhão de verdade e numa ocorrência de verdade? É, não. Eu não podia nem olhar pro caminhão. Não podia nem falar que é bombeiro. O pessoal é contratado, já quer colocar desivinho, carro, placa. Os caras falaram, ó, você não é bombeiro ainda. Você foi contratado e você, na verdade, você não é bombeiro até passar o teu primeiro ano de probation, né? Que você tem um ano de recruta, que você é o que rala e faz tudo na estação pra ver se você merece ficar lá, né? Caramba! Então, peraí rapidinho. Pra quem tá chegando agora, já mete o dedão no like. Eu tô aqui com o Eric, ele é capitão de uma estação em Miami, que é uma das estações mais busy, que é mais ferrada, que ali o cara tem que ter sangue nos olhos, porque não é pra qualquer um que aguenta o trabalho puxado e sério que esses caras fazem. É um trabalho muito, muito louco. Ele tá aqui contando um pouquinho da história dele pra gente. E pra quem é novo no canal, nós temos histórias todos os dias da semana. Então, inscreva-se, que você não vai se arrepender. E quem não conhece o Eric ainda, vai seguir ele no Instagram. Que principalmente... Ó, mulher, não sei se mulher curte muito, não. Mas eu... É impossível você assistir um videozinho dele só. Impossível. Videozinho curto, ele ensina e mostra todos os treinamentos, praticamente, que eles fazem. Ele grava um pedacinho pra gente no Instagram e é maravilhoso. Vocês não veem eu ficar puxando o saco de ninguém. Mas eu... E antes, no off, eu falei pra ele. Falei, velhão, teus vídeos é tremendo. Não para. Porque até pra quem não é bombeiro, que nem eu, que só sou fã, amo assistir todos. Assiste um montão, assiste um monte. Mas vamos lá, Eric. Então tá. Começou a segunda semana, a terceira semana. O que que aprende quando você sai? Que você é um rookie ainda, né? Você tá verde ainda, não sabe de nada. Você só terminou. O que que você é obrigado a saber? O que você sabe é limpar bem o chão, lavar as louças, limpar o banheiro, lavar o caminhão, limpar as ferramentas. É isso que você sabe fazer pelo... Não falar nada, cozinhar, fazer compra. Você tá lá pra servir a estação. Você tem que provar, né? Porque o departamento de bombeiro aqui é muito tradicional, sabe? Eles não querem qualquer pessoa lá. Você tem que ser aceito, né? Que é tipo uma segunda família. Uma família, é. A gente passa, né? A gente trabalha 24 horas, descansa 48. Então, um terço da minha vida, eu tô trabalhando com essas pessoas. A gente almoça, cozinha, café da manhã, almoço, jantar, tudo junto. Então, você tem que ser aceitado na família. E você sabe, como qualquer família, tem sempre aqueles problemas. A pessoa que você não gosta muito. Aquele primo chato. Aquela prima que só te... Sabe? Então, você tem que aprender. Ainda mais quando você tá no primeiro ano, você não tem direito de falar nada. Você só... É só ouvido. Pessoal, no primeiro ano, você não dá opinião. Você não conta história. Você não fala nada. Você tá lá pra ouvir. Os contas de... Ouve as histórias dos antigão. Sabe que é tudo mentira. Mas você falou. Legal, gostei dessa história. Mas você tá lá pra... Você é o que trabalha, que faz tudo na estação. E quando você sai da academia... Eu tô perguntando assim, porque eu gosto mesmo. É o que eu tô querendo saber. Quando você sai da academia... Aí tem várias estações. Que nem Miami, deve ter quantas garagens? Nós temos 82 estações. 82. Como que é dividido? Quem fala? Você vai nessa, você vai nessa, você vai nessa. A gente tem o departamento dos recrutas, né? Faz de conta. Acabamos de formar 30 recrutas. Um vai pra cá. Eles perguntam. Você mora no norte de Miami? Ok. Vamos te mandar lá pro sul. Você mora no sul... Cara, pra ferrar mesmo. É. Pra provar que você realmente quer ir. E aqui no departamento de bombeiro, a coisa mais importante é nunca, nunca chegar atrasado no trabalho. Você pode capotar o caminhão, você pode botar fogo numa casa, você pode fazer o que quiser. No minuto que você chegar atrasado no trabalho, já era. Você perdeu esse trabalho. Cinco minutos adiantado, já tá atrasado, né? Não. É uma hora adiantado. Uma hora. Cora sete e eles falam, chega na estação a seis. O pessoal chega cinco e meia só com medo de furar o pneu pra dar tempo de chegar correndo na estação. O negócio... Perfeito. Porque o que eles ensinam pra gente, ó. Esse um minuto que você chegou atrasado, é esse um minuto que essa pessoa precisava pra sobreviver. Um minuto seu atrasado pode significar a diferença de vida ou morte por uma pessoa. Então, desde o primeiro dia, é nunca chegar atrasado e também pra ajudar o pessoal que tá terminando o turno, né? Uma estação que corre bastante, já chegou na vigésima terceira hora, o pessoal já tá, ó, cara, quero ir embora. Então, você já chega cedo pra liberar esse cara, pra tirar ele do caminhão, já põe a tua roupa ali, porque todo dia não falha, tem aquela ocorrência seis e quinze da manhã, quando você pensa que eu tô acordando, tô indo pra casa, daí pega aquela ocorrência, daí te pega outra na rua, você não vai pra casa até as dez da manhã. Então, chega uma hora antes pra liberar o cara que você vai tomar o posto dele. Isso é tipo, é uma cortesia que a gente faz. Ah, entendi, legal, legal. E um faz pro outro. Um faz pro outro. Tem gente, né, que a gente chama eles de minute man. O cara que chega no último minuto, esses caras são odiados. Os caras chegam, ó, me pagam às sete da manhã, eu chego às seis e cinquenta e nove. Mas o dia que esse cara for chegar atrasado, ninguém vai segurar o posto dele. Aí é problema dele, sabe? Então, uma mão lava a outra, um ajuda o outro.